Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e nós estamos num lugar especial. Estamos na casa de Tomás Antônio Gonzaga, aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, antiga Vila Rica. E hoje nós estamos na presença dos alunos, aqui é uma aula diferente, uma aula em loco, e vamos falar sobre Tomás Antônio Gonzaga, um dos principais escritores do arcadismo brasileiro. Não mais importante, certo? A gente concorda o Manuel da Costa entre tantos outros. Bom, Tomás Antônio Gonzaga, representativo do arcadismo, nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1744. Filho de pai e mãe, um era português e outro era brasileiro, vem para o Brasil com oito anos de idade e vai para Salvador. Chegado o momento de idade universitária, ele vai para Coimbra, como é muito tradicional entre os escritores, principalmente os liberais, que iam estudar direito em Coimbra, uma das faculdades mais importantes do mundo. Tomás Antônio Gonzaga vai para Coimbra, lá, enfim, se forma, vai criar um tratado de direito natural, uma coisa muito interessante, e volta depois para o Brasil, volta, na verdade, para Salvador e depois vem nomeado ouvidor. E aqui em Vila Rica, ele vai se juntar ao Tiradentes, ao Cláudio Manuel da Costa, para efervescer um movimento importante contra a coroa portuguesa, que foi a Inconfidência Mineira. Portanto, uma coisa importante de se dizer sobre Tomás Antônio Gonzaga é que ele era um inconfidente. Esse processo todo vai se dar na constituição de duas grandes obras que ele vai desenvolver, nós vamos falar de Maria de Dirceu e de Cartas Chilenas, e Maria de Dirceu tem todo um charme aqui na cidade, porque é uma história de amor, nós estamos aqui na casa dele, é interessante quem for visitar aqui o Ouro Preto, da janela você consegue observar a casa de Maria Dorotéia Seixas, chamada de Marília, Marília de Dirceu, Pseudor, que também é uma característica dos escritores árvores. Tomás Antônio Gonzaga, ele teve um final um pouco diferente dos outros Inconfidentes, diferentemente do Cláudio Manuel da Costa, que foi morto na cadeia, na verdade tinha aquela coisa da carta suicida, mas a gente sabe que por ele ter sido inconfidente foi perseguido e tal, tiradentes, todo mundo sabe da história, enfim. Tomás Antônio Gonzaga, ele vai ser degredado para Moçambique, tá certo? E, infelizmente, vai ficar longe da sua querida e amada Marília de Dirceu, né? E lá ele vai casar com outra moça, Juliana Mascarenhas, filho de um importante traficante de escravo, um homem muito rico e digamos que entre os Inconfidentes ele vai ser o que se deu melhor, assim, não morreu, não foi preso, aquelas coisas. Quer dizer, ele foi preso, na verdade ele foi mandado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, antes de ser exilado, mas ele vai para Moçambique e lá em Moçambique ele, enfim, consegue ter uma boa vida financeira. Tomás Antônio Gonzaga, então, ele encabeça um movimento que é o movimento neoclássico, também chamado de arcadismo. É interessante pensar que nós estamos em ouro preto e todo mundo, quando pensa em ouro preto, pensa nas igrejas barrocas, no barroco, enquanto uma escola, um movimento artístico acontece por aqui, porém, na literatura, nós temos essa diferença, um pensamento, usa um termo vanguardista, no sentido de que esses caras que foram para Coimbra, beberam na fonte do movimento iluminista. O movimento iluminista, o movimento que vai bater de frente um pouco com a questão das reformas religiosas, das questões que, no fim das contas, são um ponto barroco europeu. Bom, Tomás Antônio Gonzaga, então, vai trazer as premissas do arcadismo, então, a questão da razão, da luz colocada ali, a tranquilidade, a poesia da natureza, o bucolismo, o pastoralismo. Bucolismo, então, a tranquilidade, o pastoralismo, onde o eurírico assume esse lugar de um pastor, ou seja, uma projeção utópica de uma ideia do que seria a vontade desses escritores. A concepção também da ideia de musa, o Mariette Veseu vai estar muito próxima da ideia de musa renascentista, pensar que neoclassicismo é o classicismo neo, neo de novo, o classicismo de novo, portanto, retomada desses princípios de idealização da figura da musa, aquelas coisas. tradicionalmente, ele escreve com os versos de cinco ou sete sílabas, tem uma projeção de sentimentalismo muito forte, muito interessante, nessa relação com a Marília, que, bom, todo mundo conhece essa famosa história de amor que aconteceu aqui em Ouro Preto, né, de um homem lá dos seus 40 e tantos anos, Tomás Antônio, apaixonado por uma moça de 16 para 17 anos, que era a Marília. Obviamente que a família tradicional mineira, os pais dela, muito rígidos, não viam com bons olhos esse relacionamento, isso meio que foi usado como uma desculpa para ele ser degredado para Moçambique, mas, na verdade, a gente sabe que ele foi degredado por conta de que ele era um confidente, ele estava por trás de um movimento que era contra a coroa portuguesa. Bom, Marília de Dirceu, então, estou com o livrinho Marília de Dirceu aqui, que é um livro também dividido em duas partes. uma primeira parte completamente clássica, né, que idealiza esse relacionamento, esse amor num lugar tranquilo, utópico, onde eles podem, enfim, viver esse amor, digamos, muito proibido, mas num lugar de utopia. Pensem que o arcadismo, ele tem sempre essa projeção do lugar que o sujeito, no íntere da enunciação, não está. E ele tem uma segunda parte, ou seja, a segunda parte do livro, ele vai escrever já degredado em Moçambique, portanto, é uma parte já melancólica. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças, minha estrela. Você percebe que ele vai, enfim, mostrando pra ela, olha, se eu pudesse eu te dava tudo, todo o meu dinheiro, todas as minhas coisas, aquela coisa, enfim, bem bonita, bem utópica. E já no final, depois, um traço um pouco melancólico. Bom, tem uma segunda obra do Tomás Antônio Gonzaga de autoria duvidosa, quer dizer, a gente sabe que é dele, ele que escreveu, mas ele não assina como Tomás Antônio Gonzaga. Ele vai assinar como um critílio, é uma carta, é uma poema epistolar, que é uma forma de carta, que ele manda para Doroteu. Então, um emissor, chamado Critílio, que manda cartas para Doroteu, falando mal do Chile, chamado de cartas chilenas. Na verdade, Chile era Minas Gerais, e Santiago, quando Santiago é mencionado, é Vila Rica, hoje ouro preso, tudo bem? E nessa carta, ele vai detonar o governador Luiz Cuia Menezes, e vai ficar clara a posição dele de inconfidente contra, na verdade, o governo local, tudo bem? Eu vou ler um trechinho desse Cartas Chilenas aqui também, para vocês sentirem também o lugar crítico, a busca por um equilíbrio, nesse caso, no âmbito social, tá? De viés liberal. Cartas Chilenas. Percebam o vocativo, eles sempre chamam esse Doroteu, né? Tem até um quê com a Maria Doroteia Seixas, que é o nome, na verdade, da Marília. Não cuides, Doroteu, que brandas penas me formam o colchão macio e fofo? Não cuides, que é de pãe na minha fronha, que tenho lençóis de finolanda com largas rendas sobre os crespos folhos? Custosos pavilhões, dourados, leitos e colchas matizadas, não se encontram na causa mal provida de um poeta, aonde, a dias o rapaz que serve, nem na suja cozinha acende o fogo. Mas, nesta mesma cama tosca e dura, descanso mais contente do que dorme, aquele que só põe o seu cuidado em deixar os seus filhos o tesouro que ajuda Doroteu, com a mão ávara, furtando ao rico e não pagando ao pobre. Aqui, mas onde vou, prezado amigo, deixemos episódios que não servem e vamos prosseguindo a nossa história. Apenas, Doroteu, o nosso chefe às rédeas manejou do seu governo, fingir nos intentou que tinha uma alma amante da virtude. Assim foi Nero, governou os romanos pelas regras da formosa justiça, porém logo trocou o cetro de ouro pela mão de ferro. Manda, pois, aos ministros lhe deem listas de quantos presos as cadeias guardam. Faz-a muito soltar e aos mais alenta de vivas bem fundadas esperanças. Estranha o subalterno que se arroga o poder castigar o delinquente. Com troncos e galés, enfim, ordena que aos presos que em três dias não tiverem assentos declarados, se abram logo em nome dele, chefe, aos seus assentos. Aquele, Doroteu, que não é santo, mas quer fingir-se santo aos outros homens, pratica muito mais do que pratica, quem segue são os caminhos da verdade. Mal se põe nas igrejas de joelhos, abre os braços em cruz, a terra beija e entorta o seu pescoço, fecha os olhos, faz que chore, suspira, fere o peito e executa outras muitas macaquices. Estranho em parte onde o mundo as veja. Assim o nosso chefe, que procura mostrar-se compassivo, não descansa com essas poucas obras, passa a dar-nos da sua compaixão maiores provas. O povo, Doroteu, é como as moscas, que correm ao lugar onde sentem o derramado mel. É semelhante aos corvos e aos abutres que se ajuntam nos ermos, onde ferde a carne podre. À vista, pois, dos fatos que executa o nosso grande chefe, decisivos da piedade, que finge a louca gente, de toda parte, corre a ver se encontra algum pequeno alívio à sombra teira. Meu Deus, né? Então quer dizer, percebam, ele foi degredado para Moçambique, não é porque ele tinha um relacionamento com uma moça de 17 anos. O grau de força crítica do livro Cartas Chilenas está claramente declarado a força inconfidente desse sujeito contra o governo local, ou seja, contra a coroa portuguesa. Tudo bem? Com Tomás Antônio Gonzaga, tem um poema, de um lado, mas ele seceu todo bonito, todo elucidativo de uma ideia sentimentalista de amor projetado em utopia, mas, por outro lado, tem uma busca por equilíbrio, uma busca também por um lugar onde ele não está, que seria esse lugar livre da coroa portuguesa, esse lugar do mundo liberal, tá certo? E um texto interessantíssimo, assim, bem crítico. Você percebe que o tempo todo ele joga com esse vocativo do Doroteu, característica do arcadismo de maneira geral, que é a ideia do pseudônimo, e ele vai metendo o pau mesmo no governo aqui de Ouro Preto. Bom, é muito bacana falar de literatura. Nós, do canal Literatura Fora da Escola, acreditamos que a literatura tem que sair da sala de aula e vir aqui para a sala da vida. Curtam aí nossos vídeos, nosso canal, e até a próxima. Salve de palmas! Ah, minha bela Marília, tem de ser um bom tesouro, não é, doce ao seu formado, do buscado metal louro, é feito de uns alvos dentes, é feito de uns olhos belos, de umas faces graciosas, descrespos, finos cabelos, e de outras graças maiores que a natureza lhe deu, bens que valem sobre a terra e que tem valor no céu. Eu posso romper os montes, dar as correntes espaçosos, os caudalosos, todos os rios. Posso emendar a aventura ganhando as tupe riqueza, mas há, claro, o seu. Quem pode ganhar uma só beleza das belezas que Marília no tesouro meteu? Bens que valem sobre a terra e que tem valor no céu. Tomás Antônio Gonzaga, na casa dele.